Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos mais uma semana E você tem nos acompanhado há tanto tempo aqui Mais uma semana para estudar esse tema Esse livro tão bonito, tão cheio de riquezas Que é o livro de Isaías E esta semana especificamente para estudar o tema de número 11 Você percebeu como passou rápido? Já estamos na 11ª semana de 13 Que estaremos juntos aqui Tratando sobre Isaías Consolo para o Povo de Deus Eu quero mandar um abraço muito especial Para todos os nossos irmãos, as nossas irmãs Da Igreja Adventista Mas também de todas as outras denominações Nós temos recebido o carinho de tantas pessoas Irmãos em Cristo Ou pessoas que talvez não frequentam uma igreja Mas gostam aqui de nos assistir, de aprender Muito obrigado a você E eu espero que você continue conosco até o fim desta temporada Mas também para a nova que começa em abril E nós estamos preparando tudo com muito carinho para você Que Deus te abençoe E que Ele esteja com você mais esta semana E como eu disse para você Nós vamos estudar esta semana O tema de número 11 Amor em Ação Esse é um tema muito importante O livro de Isaías não apresenta apenas teologia Teoria Mas sim prática Como o povo de Deus deve Deveria no passado E deve viver hoje E para isso eu tenho dois convidados Muito especiais aqui novamente É muito bom receber pessoas a quem a gente conhece A quem a gente admira E eu quero começar aqui com o Pastor Lélio Leles Que está conosco pela primeira vez Nesta temporada E comigo também Para você que ainda não conhece o Pastor Lélio Ele já passou por muitas áreas da igreja Já foi diretor de internato Já foi pró-reitor acadêmico Já foi coordenador de curso Mas há alguns anos já se dedica Exclusivamente à área do ensino Dentro da sala de aula E atualmente o Dr. Lélio Ele ministra matérias da área da teologia sistemática Tanto na graduação Quanto na pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia É isso Dr. Lélio Seja bem-vindo E obrigado por aceitar o convite Prazer Pastor Júlio Estar aqui com você Também com o Pastor Carlos E a minha saudação A você que nos assiste nesta hora Vamos juntos refletir um pouco mais Sobre a Palavra de Deus Que trata do amor em ação Amém Muito obrigado Pastor Lélio E também está conosco agora Apresentando novamente Para você que ainda não havia assistido É a segunda vez que está conosco nesta temporada O Pastor Carlos Olivares Pastor Carlos Ele ministra disciplinas da área bíblica No Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia Talvez você esteja nos assistindo pelo canal da Igreja do UNASP Ou do Adventistas Brasil Mas o Professor Carlos Olivares Ministra essas disciplinas E ainda com foco maior no Novo Testamento Evangelhos Teologia Paulina Hebreus E todos esses livros maravilhosos do Novo Testamento O Pastor também dá aula de grego Eu sei disso Pastor Carlos Seja bem-vindo mais uma vez E obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda Que eu sei que não foi fácil Para estar conosco aqui hoje Muito obrigado pelo convite Sempre é uma alegria estar com você E agora com o professor também Vai ser uma alegria poder explorar, entender E aprofundizar o conteúdo deste livro Ok, muito obrigado Nesse momento eu vou pedir ao Pastor Lélio Que faça uma oração para o início do nosso estudo Por favor Vamos orar Nosso Deus, nosso Pai Celestial Estamos em Tua presença Com o coração agradecido Porque o Senhor nos permite a esperança da vida eterna E cuida de nós Reconhecemos que o Senhor é nosso Deus Nosso Salvador Pedimos que por meio do Espírito Santo Nos abençoe Na hora que agora em que iremos partilhar a Tua Palavra Através da lição E abençoe também a cada um que está conosco a nos assistir Tudo isso pedimos Através dos méritos de Jesus Cristo Amém Amém Para começarmos então Quero convidar você a ler comigo Você já sabe que toda semana Temos um verso para memorizar Ele vai aparecer aí na sua tela O verso para memorizar Que se encontra no livro de Isaías No capítulo 58, verso 10 Isaías 58, 10 Que é um dos capítulos que estaremos tratando hoje Acompanhe a leitura comigo que diz assim Se abrirem o seu coração aos famintos E socorrerem os aflitos Então a luz de vocês Nascerá nas trevas E a escuridão em que vocês se encontram Será como a luz do meio dia O verdadeiro jejum que Deus espera De mim e de você A verdadeira vida cristã Que Deus espera de mim e de você Diz muito a respeito da forma Como nós atendemos o nosso próximo A forma como nós vivemos enquanto família Às vezes é muito simples de ser um cristão Internamente dentro da nossa casa Mas o que Deus espera de nós Enquanto seus missionários para com os outros Nós vamos tratar bastante deste tema esta semana Mas antes eu gostaria de começar Introduzindo aqui o estudo do capítulo 55 55 e 58 É o que nós iremos tratar esta semana Eu já quero começar aqui Lendo o pastor Carlos Olivares O texto de Isaías 55 1 que diz assim Ah, todos vocês que têm sede Venham às águas E vocês que não têm dinheiro Venham e comprem e comam Pastor, não há uma contradição aqui? O texto diz Venham e comprem Se você não tem dinheiro Venha, compre e coma O que está sendo ensinado aqui? Como entender essa aparente contradição De quem não tem recursos Que pode comprar e comer? E qual é a abordagem que nós encontramos Aqui no livro de Isaías Relacionado à salvação Não só aqui Mas também lá no Novo Testamento Que é a sua área de estudos Por favor, nos ajude a entender esse contexto Principalmente quando nós estudamos Um texto da Bíblia A gente tem que pensar num contexto É dizer, a gente não pode pensar E pensar que o capítulo 55 Está isolado do resto do livro Não é uma ilha Não é uma ilha De jeito nenhum Então, o importante é sempre pensar Em termos de O fluxo do pensamento do autor É dizer, como o autor Tenta transmitir ou comunicar uma ideia Então, quando nós vamos para o livro de Isaías Aparentemente É uma bagunça Fala assim Nossa, você fala de uma coisa Depois você fala de outra Especialmente os que são chamados De oráculos do Senhor Porque são Aparentemente São ilhas Como você falou Mas quando nós vamos para o capítulo 55 A gente tem que pensar contextualmente E já começar a pensar no capítulo 53 Um capítulo maravilhoso Um capítulo muito lindo Que nos fala referente ao servo sofrente Ao servo do Senhor Quando nós vamos para o capítulo 53 Só pensando contextualmente Seguindo o fluxo do pensamento do autor A gente nota, por exemplo Que no capítulo 53, verso 4 Diz Certamente ele tomou sobre si As nossas enfermidades, etc É dizer que Tem alguém Que está agindo Como se fosse o cordeiro de Deus E está tomando As nossas fraquezas Os nossos pecados Em ele Para que outro possa viver Está nos substituindo Ele vai morrer Exatamente Ele vai morrer Para que outro possa viver Agora Com essa ideia em mente E seguindo o fluxo de pensamento A gente tem que pensar então O autor do capítulo 55 Que é Isaías Está pensando em um servo sofrente Um servo que tomou nosso lugar Um substituto Do mundo Agora No capítulo 54 Que continua essa linha de pensamento A gente vai notar que O que é Magnificado É o amor de Deus Como Deus está preocupado Pelas pessoas E tem um verso em particular Que seria o 54, 6 Que diz assim Porque o Senhor Chamou você Como se chama Mulher abandonada E de espírito abatido Como se chama Mulher de mocidade Que havia sido Repugiada Diz O seu Deus É dizer que aqui Tem uma imagem De rejeição De rejeição Mas Deus está dizendo Olha Ainda que essas pessoas Foram rejeitadas Eu vou aceitar outra vez O amor de Deus É superior A essa rejeição Então pensando nisso O servo sufrente Que toma nosso lugar Que eu nos substituto Pensando no amor de Deus No capítulo 54 Agora nós podemos entender O capítulo 55 E o capítulo 55 É um paradoxo Em muitos sentidos O primeiro É que como é que você Vai comprar uma coisa Como você falou O Senhor tem dinheiro E essa é A ironia Da fala de Deus Por quê? Porque finalmente É uma retórica É uma pergunta Que é respondida Através do contexto Como que você vai comprar Se não tem dinheiro Eu sei A pessoa que nota o contexto Poderia falar isso Eu sei que não tenho dinheiro Mas o interessante É como o verso continua Vou ler outra vez Para anotar agora o contexto Diz assim A todos vocês que têm sede Venham nas águas E vocês que não têm dinheiro Venham Comprem e comam Se venham e comprem Sem dinheiro E sem preço Vinho E leite Então o primeiro elemento Que a gente tem que notar É o fato Que ele está dizendo Você tem que vir e comprar Aqueles que não têm dinheiro Mas como vou comprar Se não tenho dinheiro Não É que não tem preço É de graça É de graça Então quando nós notamos Esse detalhe A gente começa a notar Olha Então quem pagou Pagou o servo sofrente E como é que isso é feito Por causa do amor incondicional De Deus Do capítulo 54 Então quer dizer que já Isaías O príncipe evangélico Como era chamado antes Está nos dizendo Que essa Essa oferta Certo Esse desejo De que nós possamos ter algo Vem finalmente De uma coisa Que ele já pagou É dizer Que a salvação Não é uma questão Que a gente pode comprar É uma questão Que vem de graça Por causa do amor dele Pensando nisso O que é interessante É pensar agora No contexto antigo A gente pensa na água E fala assim Ok A água era importante Era importante E ainda é muito importante No Oriente Médio Sabe Tanto assim Quando você vai para o Novo Testamento Você vê essa imagem De Jesus Cristo Jesus Cristo vai dizer Eu sou água Quem tem sede Venha para mim E se fala dessa água de vida No capítulo 4 De Bandeira de João No capítulo 6 e 7 De Bandeira de João E no Apocalipse No final Aquele que quer viver E quer viver eternamente Venha e beba Dessa água Água gratuitamente Então a imagem da água É uma imagem Que nos leva a pensar No mais importante Do ser humano Agora E isso é muito interessante Mas o vinho e o leite A gente pensa Nossa O vinho e o leite agora São questões Que podem ser Separadas Que não são tão essenciais Em algumas famílias Mas no tempo Do Isaías Eram essenciais É dizer A água é um elemento A leite é um elemento E o vinho é um elemento Você pode ter uma festa E ter muita comida Mas sem vinho No contexto antigo Nesse suco da vida O suco da vida Você não pode ter essa festa Para poder celebrar Então quer dizer O que está dizendo ele Ainda o mais barato E o mais caro Eu paguei Ainda o que é essencial E que não é tão essencial Que o luxo Eu paguei O que você tem que fazer É acreditar E ali a gente pensa No novo testamento Mas outro detalhe interessante Que eu já vou concluir minha fala Está no capítulo 55 No verso 5 Diz assim Eis que você chamará Uma nação Que você não conhece De uma nação Que nunca o conheceu Virá correndo Para junto de você Então quer dizer Que Isaías está dizendo Que essa água Ou esse convite Esse chamado Não é só para o povo de Israel É para o povo gentil Quer dizer que Esse convite Da salvação Não é só para Um grupo específico só Se não é para O mundo todo E isso nos leva a pensar No novo testamento Agora O que me parece Que é importante Sublinhar É o seguinte A gente nunca tem que esquecer Que Deus Pagou o preço Mas alguém Teve que pagar O preço É dizer que É de graça Mas não foi grátis Sim É importante Sublinhar isso É de graça Para quem recebe Mas alguém Precisou pagar Alguém Então alguns pensam Assim Olha Então o servo Sufrente pagou Isso é interessante Dentro de Isaías Alguém pode pensar Olha Então Quer dizer que Se alguém pagou Pagou Jesus Cristo Então eu tenho que fazer Alguma coisa Para ajudar a Deus Porque É importante isso Mas o que está dizendo O texto É algo diferente O que está dizendo O texto Eu já paguei Agora você tem que Comprar E esse comprar É uma metáfora Para dizer que você tem que Admitir na sua vida Que o único salvador É Jesus Cristo Por isso quando você vai Para o Novo Testamento Você nota Esse detalhe Que aquele que quer Perder sua vida Perderá É dizer que O compromisso É uma questão importante Que a gente tem que Nunca esquecer Não significa Que porque ele pagou A gente pode fazer O que a gente quiser O ladrão Na cruz E de fato A palavra ladrão Não é a melhor tradução Não Malfeitor Seria a melhor tradução Porque ladrão Aqui o professor Lélio Ele é o doutor em direito Então talvez eu estou errado Dentro do contexto brasileiro Mas eu sei que tem uma diferença Entre furtar e roubar Tem? Perfeito Perfeito Então furtar É quando você entra em casa E todo mundo está dormindo E você rouba Você não Você não dá a ninguém Estou correto? Mas roubar É pela presença Exatamente É diferente Roubar implica força E eventual Dano ou risco de dano ao outro Enquanto furtar não Furtar é algo oculto Se subtrai Se toma algo de alguém Sem que a outra pessoa saiba Por que isso é importante? Porque no primeiro século Os ladrões Os que furtavam Não eram crucificados Os que crucificavam Eram os que roubavam pela força Os assassinos Então quando você pensa Então quando você pensa no ladrão Na cruz Que Jesus perdoou Ele era uma pessoa Era um malfeitor De fato Uma pessoa muito ruim Mas foi perdoada Por causa que ele aceitou Beber dessa água De graça Isso é interessante Pensar Ele nunca fez nada Para demonstrar isso Porém Esse seria um exemplo Mas quando a gente vai para Paulo Com Paulo é diferente Ele teve uma vida para Viver a experiência cristã Então alguém pagou É de graça Mas agora eu vivo Minha vida com Cristo Porque ele já pagou E vivo com o servo sofrente Então me parece que Essa imagem muito linda De Isaías Começa falando dessa questão Muito bom Pastor Olivares Essa questão do Do ser humano Ter que vir e comprar Ou seja Deus pagou todo o preço Mas há uma atitude Do ser humano Que não pode ser Descartada Esse vir e comprar E Pastor Lélio Deus ele Claramente Apresenta Para esses Que aceitam Comprar A comida E a bebida De Deus Não com ouro Com prata Mas pelo preço Pago com sangue Do cordeiro Deus ele diz Que tem caminhos Mais elevados Ele diz assim Porque os meus Meus caminhos Meus pensamentos São muito maior Mais elevados Do que os de vocês Assim como Os céus São mais altos Do que a terra Lá em Isaías 55 8 e 9 Que pensamentos São esses Que caminhos São esses Perdão O que Deus faz Que é tão difícil Do ser humano Entender A ponto dele Não revelar Ele só dizer assim Ó Que eu faço Que eu penso Sobre vocês Para vocês É muito maior Do que vocês Podem imaginar Como é que a gente Pode entender Um pouco isso Essa é uma excelente Pergunta Pastor Júlio E nós podemos Respondê-la Devemos fazê-lo A luz da moldura Que o doutor Carlos Olivares Acaba de nos colocar Não é No quadro Do papel De amor Prático De Deus Da trindade Portanto Quando a gente Lê Isaías No capítulo 55 Especialmente Os versos 6 a 13 Você em casa Pode reler Esse texto Não é Faz parte Da nossa lição A gente Encontra ali Dentro do contexto Já colocado Pelo pastor Carlos Que Deus Ele é superior Ao homem Superior como Ele é superior Pelo caráter E pela natureza Esse é o enfoque Me parece ali No texto Superior pelo caráter E pela sua própria Natureza Pela essência Porque O caráter de Deus É perfeito Deus É Amor Quando a gente olha No antigo testamento A gente encontra Várias vezes O próprio Deus Se auto Nominando Como eu sou Portanto Deus é Ele é a suprema Perfeição E quando a lição Trata De amor Amor em ação E Nos leva Aos capítulos 55 e 58 De Isaías A luz Dos capítulos 53 e 54 E olhando um pouquinho Também para os 59 e 60 A gente acaba Por ver Nesse contexto Que Deus Deus Primeiro nos ama Deus Primeiro entregou Por amor O seu filho Que é o servo Que sofreu no nosso lugar Porque Deus Primeiro nos ama E aí a gente tem Aquele texto Muito conhecido De João 3 16 Não é? Porque primeiro A trindade Estendeu a sua mão Primeiro a trindade Nos ama Nos amou De modo prático No sacrifício Que é o supremo presente De Jesus Cristo Significa que isso Revela que Deus É amor Um outro texto Conhecido Primeiro a João 4 8 Nos diz que Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor A gente conhece Esse texto Desde criança Na escolinha sabatina Então veja Nesse contexto A gente vê Que o povo de Israel Ali Precisava De conversão Várias vezes Destes capítulos Deus Faz o apelo Para que houvesse A conversão O apelo Para que eles Deixassem De ter Uma religião Formal Para que de fato Amassem E Desse ponto de vista Aí nessa questão Da superioridade De Deus Os pensamentos De Deus Mais altos Deus está Tão distante Em grau De superioridade Do ser humano Quanto o céu Está da terra A gente pode entender Algumas coisas Porque Deus ama Aqui são inferências Lógicas Vamos fazê-las Aqui agora Porque Deus ama Aquele que está Ligado a ele Pode amar Segundo lugar Porque Deus Nos chama Conversão Já que ele Pagou o preço E portanto Nos cabe Apenas aceitar O preço É impagável Para o ser humano Não tem como ser pago Não é Por isso Comprar sem dinheiro Como o pastor Carlos Acabou de falar Porque ele pagou o preço Nós temos a oportunidade De nos convertermos a ele E finalmente O homem convertido E daqui a pouco A gente aprofunda isso Ele vai conhecer a Deus Vai imitar o caráter de Deus E será testemunha abençoadora Se a gente olha Portanto Pastor Júlio O capítulo 55 De Isaías Me parece Que nos versos 6 a 13 Nós podemos Olhar ali O que é a superioridade de Deus Em termos de caráter perfeito Em termos de natureza perfeita Deus é o supremo amor Em ação O título da nossa lição E aí Podemos dizer Que nos versos 6 e 7 Deus chama a conversão Depois de fazê-lo Versos 8 a 11 Aparece a superioridade de Deus E finalmente Nos versos 12 a 13 O convertido Aquele que imitar O caráter de Deus É uma inferência lógica Que estamos a fazer O novo testamento Por óbvio Especialidade do pastor Carlos Aprofunda demais isso Em vários textos Cartas paulinas Os próprios evangelhos Nada mais são Junto com o livro de atos Do que Um relato Do amor em ação Não é? Quem assim o fizer Se o povo de Israel Naquele tempo Se convertesse E Fosse para além Da formalidade Vazia e fria De um culto religioso E essencialmente Imitasse a Deus Estivesse sob o poder de Deus E fosse um povo Amorável e amoroso Primeiro amor a Deus Como sabemos lá em Mateus E em segundo lugar Ao próximo como a si mesmo Se ele assim o fizesse Seriam testemunhas abençoadas E abençoadoras E abençoadoras Instrumentos de Deus Para os gentios Então Pastor Lélio Colocou aqui Pelo que eu estou entendendo O plano de Deus Era que Ao pagar o preço Houvesse uma conversão Uma mudança de vida Do seu povo E que eles passassem A amar os outros Assim como foram amados por Deus É isso pastor Carlos? Eu queria Estava pensando O que o pastor Lélio Estava falando Me pareceu muito interessante De fato Essa reflexão Sistemática Das ideias Enquadrar os conceitos É pensar na questão Do amor de Deus Como é que O princípio Motivador Dentro da Bíblia Sempre está dirigido Em torno A essa questão O amor O amor Mas é porque Ele nos amou primeiro Etc Mas me parece interessante Pensar que Ainda pela eternidade A gente vai tentar Refletir e pensar Como é que esse amor Foi transmitido Ou aplicado Para os seres humanos Por quê? Porque me parece Que quando nós vamos Para a Bíblia A gente sabe Que Deus ama Mas por que Ele nos amou? A gente pode falar Porque Ele nos ama Mas qual é a explicação? Por que Ele nos ama? É A gente pode pensar Porque a gente é boa Não, a gente não é boa Então por que nos ama? E isso é chamado De um mistério Que ainda que o mistério Que foi revelado Que foi revelado na cruz Ainda continua Sendo um mistério Por exemplo Para mim É até chocante Quando eu leio os evangelhos Nos evangelhos Eu noto Que quando Jesus está ali na cruz E começam a questionar Essa questão Ele fala Olha, eu posso falar Para que uma legião De anjos Venha e me defendam É dizer que os anjos Estavam Estou pensando Assim em termos Narrativos, não? Estavam rodeando A cruz Os anjos Olhando Com a boca aberta E falando Que seu rei Estava tomando O lugar dessa Raça Vio e impura Então Os anjos Estavam contemplando Esta cena E dizendo O que é isso? O amor de Deus É o amor que a gente Explica na cruz Mas não significa Que a gente Continua Entendendo o amor de Deus Tanto assim Que quando a gente Vai para o capítulo 17 De João Jesus vai dizer E a vida eterna É esta Que conheça na ti O único Deus verdadeiro E Jesus Cristo A quem enviaste Então Que a vida eterna Estudar 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 o que? O plano Da salvação E assim o faremos Por toda a eternidade Por toda a eternidade Agora pastor Carlos Eu tenho uma pergunta Para o senhor Baseado no que O doutor Lélio comentou Se Deus amou Se deu Pagou o preço Como o senhor disse E a partir daquele momento Pastor Lélio colocou Que Deus tem planos elevados Pensamentos elevados Para os seus filhos Por que é que em Isaías 58 Nós estamos entrando nele agora E eu gosto muito desse capítulo Isaías 58 Há um chamado aqui Ao profeta A dar um anúncio Para esse povo de Deus O anúncio aqui Não é para os ímpios É para aqueles Que guardavam o sábado Que diziam amar a Deus E ali É dito que O jejum Que eles estão fazendo Não é o verdadeiro jejum Que Deus esperava E Deus está claramente Reclamando do povo Afinal O que estava acontecendo O senhor vai Nos introduzir aqui Depois O pastor Lélio vai falar Sobre o jejum Nas contendas Mas o que estava acontecendo Aqui Por que Deus estava Reclamando Desse povo Que na teoria Teve o preço pago E deveria ter uma atitude Diferente para com seus irmãos Novamente Me parece Que é importante Pensar no contexto Perfeito Mas agora Um contexto Que está ligado Nas palavras Que são Gitas Dentro deste oráculo E por exemplo No capítulo 58 Verso 1 Diz Grite a plenos pulmões Na minha versão Não se detenha Erga a voz Como a trombeta E anuncia Meu povo A sua transgressão E a casa de Jacó Os seus pecados Depois No verso 3 Diz Diz Por que jejuamos Se tu Nem notas Por que nos humilhamos Se tu nem levas Isso em conta Acontece Que no dia Em que jejuam Vocês cuidam Dos seus próprios Interesses Então O contexto Tem que ver Com uma festa Em particular No povo de Israel Essa festa Era o dia Da expiação Ou Jom Kippur Perfeito Era uma festa Que levava As pessoas Primeiro Em termos saudíveis Porque Vocês escutavam A trombeta Aparece o texto Na trombeta Onde você Tinha que jejuar O que me parece Que é interessante Também Que alguns Têm notado O autor da lição Também nota isso Que o único lugar Que você vai encontrar Na Bíblia Onde você está Obrigado A jejuar Vai ser Nesse texto Do dia Da expiação Isso é interessante Também Não uma obrigação Do povo Jejuar Mas Uma obrigação Naquele momento Naquela festa Particular Que o povo Jejuasse Jejuasse Para quê? Para se humilhar Então ali Eles vão perguntar A gente se está Humilhando Mas você Nem nota isso Então dentro Desse contexto Um contexto De juízo Juízo Isso é importante Também pensar Nisso Um contexto De condena Deus está dizendo Olha No momento Mais importante De Israel No momento Onde você Tem que se comportar Melhor Você está Jejuando De um jeito Ritualista Eu já pergunto Para o senhor Eles estavam Sendo verdadeiros Seguidores de Deus Aqui? Bom A questão é assim O foco A crítica De parte de Deus Para o povo Do jejum Que eles estavam Realizando Era porque O jejum Era ritualista O que significa isso? Que eu faço Uma coisa Simplemente Porque eu tenho Que fazer Mas não vem Do meu coração Agora Pensar no Novo Testamento Isso é interessante Sublinhar isso Porque alguém Poderia pensar Olha Tem dez dias De oração E um dia De jejum Na igreja Se não é obrigatório Então eu estou livre Mas É interessante Pensar no Velho Testamento Que Ironicamente Os povos Que jejuam São os povos pagãos Sabe Em Jonas O Nínive Eles jejuam E são perdoados Isso é interessante também Nós encontramos Muitos elementos De religiões pagãs Que são introduzidos No contexto de Israel Deus usa esses elementos Mas O interessante é Que Ironicamente Eles jejuam E são perdoados Eles jejuam E reflitem Nos pecados Que eles têm Para que Deus Abençoe E perdoe Eles Como No caso De Jonas Então A gente poderia pensar Então Quer dizer Que a gente está livre E a gente não tem Que jejuar Mas quando A gente vai para O Sermão do Monte No Sermão do Monte A gente vai notar No capítulo 6 Uma crítica De Jesus Cristo Contra o ritualismo Judaico Do seu tempo No capítulo 6 A gente pode ir Me parece importante Esse texto Para refletir Em Mateus Capítulo 6 Desculpa Se eu falei Outro texto Mateus Capítulo 6 No Sermão do Monte Ali No Sermão do Monte Ali você vai notar Que Jesus vai falar Respeito As esmolas Jesus vai falar Respeito A oração E depois No verso 16 Ele vai falar Do jejum Três elementos Que eram muito importantes Que são essenciais Na vida religiosa Dar esmola Ajudar aquele Que precisa A oração Para ter uma comunicação Com Deus E o jejum Então por que Interessante é isto? Porque Jesus Vai criticar os três Mas ele não vai dizer Que você não tem Que dar esmola Que você não tem Que orar E que você não tem Que jejuar De fato No capítulo 6 Verso 16 Diz assim Quando vocês Jejuarem Então Ele está esperando Que seus filhos E filhas Jejuem Não está dizendo Que isso acabou Pode continuar Agora Qual é o foco Da crítica De Jesus Cristo Que é o mesmo foco Que você pode pegar No capítulo 58 De Isaías E o ritualismo É pensar Que eu faço isso E pronto Estou Minha vida Está 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 pronta No céu Já estou salvo E por exemplo Alguém pode dizer Olha Eu estou Estou dando Meu dízimo Estou indo Para a igreja Estou jejuando Mas ele chega em casa E bate na esposa Isso é ritualismo Ele não está entendendo A mensagem Do símbolo Da ordenança Entendeu? É dizer que Se alguém Por exemplo Fala Olha Eu jejuo Mas depois do jejum Ele vai assistir Um filme pornográfico Ele é só ritualista Porque o foco Está no rito Então Deus Estava Enraivado Encolarizado Com os israelitas Porque eles tinham Tornado Esse dia de expiação Em um dia ritual O dia mais importante Eles diriam que Aceitar o perdão De Deus No Jom Kippur E começar o dia novo O ano novo Certo? Essa era uma questão Das festas judaicas O ano novo O primeiro de janeiro Começar o ano novo Limpos Em paz com Deus Eles estavam fazendo Coisas erradas Eles estavam pensando Nos seus próprios Interesses Mas eles falavam A gente está jejuando Você nem nota isso Mas a gente está jejuando Quer dizer que Esse jejum Era um jejum Mentiroso Mas o interessante E a ironia É que você não pode Enganar a Deus Você pode enganar A todo mundo Sabe? Você era o melhor Ator e ganhar o Oscar Ganhar os prêmios Ali O Globo de Ouro E os prêmios Mas a Deus Não enganamos Mas a Deus Você não engana Então o ritual É um problema enorme Dentro do mundo cristão Por quê? Porque Jesus vai dizer assim Olha Vocês têm uma religião Mas sem a verdade Por isso Vocês estão na esmola Vocês oram Em público Todo mundo está olhando Para vocês Mas você tem que olhar ali Também em privado E dar a esmola Assim que sua direita Sabe o que faz Sua esquerda Então me parece Que essa seria A grande crítica Que seria O grande contexto De por que Deus Está com raiva De Israel E agora Pastor Carlos Aproveitando Essa sua introdução Aqui Pastor Lélio Afinal de contas Então O que que estava Acontecendo Na prática E aí Eu quero lhe perguntar O que que o povo Estava fazendo Ou que não Estava fazendo A ponto de De esse 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 jejum Não ser aceito Por Deus Eu tive o privilégio Algum tempo atrás De escrever um artigo Sobre este capítulo Você que nos escuta Se procurar aí Isaia 58 É a justiça social Você vai encontrar E uma das coisas Que eu Descobri Coloquei ali É que me parece Muito claro Primeiro Há uma ligação Desse evento Com o dia O ano do jubileu Você encontra lá No artigo Tem essas informações Mas o que mais Me chama atenção É a frase de um autor Que diz assim Um povo que queria Ser libertado por Deus Mas não queria Libertar os irmãos Fala pra nós O que que estava Acontecendo na prática Aqui Ok pastor Júlio É Eu queria só retomar Um ponto Claro Fique à vontade Quando a gente Quando a gente vê aqui O povo de Israel No capítulo 58 Verso 3 Dizendo Por que jejuamos nós E tu não atentas para isso Por que afligimos nossa alma E tu não o levas em conta Desculpa interromper Parece que a gente diz hoje No popular Parece que agora O rabo está abanando o cachorro Parece que o papel se inverteu É Deus que tem que prestar conta Para o povo Exatamente Então Você tem toda a razão Pastor Júlio E o pastor Carlos Colocou aqui O doutor Carlos Muito bem Que o povo Estava num Ritualismo Seguia As formalidades De Uma religião A religião Que Deus havia estabelecido Para eles Mas o coração Não estava ali Mas Eles não estavam Vamos dizer assim Convertidos Verdadeiramente Perfeito E a consciência Me parece Estava tão obliterada Depalperada Distante Que primeiro Como você bem diz Eles inverteram o papel Eles começam a interpelar a Deus Agora O centro Era a vontade deles O eu deles Não era o que Deus queria Segunda questão Eles estavam com a consciência Tão contaminada Pelo pecado Que eles Nesta interpelação De Deus Eles diziam assim Olha nós estamos fazendo Tudo que o senhor pede E por que o senhor Não nos atende Eles nem conseguiam Enxergar Porque estavam Imersos em pecado Que Eles eram Desprovidos Do amor de Deus Na vida Que eles praticavam Condutas Hipócritas Sem que isso Correspondesse Com O que Deus Espera De um verdadeiro Servo dele Um filho dele Então isso me chama Muito a atenção Agora Na questão Da justiça social Em Isaías E aí nós estamos Ali no capítulo 58 Me chama a atenção Pastores O seguinte Nos versos 1 a 5 Fica muito claro Esta hipocrisia Do povo Um povo Que fora libertado Por Deus Da escravidão E que escravizava Outros Um povo Que milagrosamente Pelo poder de Deus Saíra De uma opressão Sofredora E agora se tornara Opressor Perfeito Um povo Que quando estava No Egito Tinha dificuldade Com comida Com roupa E agora Era insensível A necessidade Das pessoas Que estavam ali Próximas dele Seus irmãos Seus irmãos Inclusive Então veja Nesse contexto O que Deus pedia Ao povo de Israel E que me parece Você que nos assiste Deus pede a nós Hoje também Primeiro lugar Uma religião Verdadeira Que nós Sinceramente Obedeçamos a Deus Que nós Porque salvos Porque justificados Pela fé Tenhamos os frutos Do espírito Lá de Gálatas Não é? Neste contexto Portanto O que acontece? Deus está A pedir O amor Verdadeiro Do seu povo Ele diz Olha Vocês cumprem Rituais Vocês De modo Não sincero Estão Praticando A religião Mas na essência O caráter De vocês Não foi Transformado Vocês São malvados Vocês São ímpios Vocês São opressores E aí Deus Portanto Faz o apelo Para que o povo Se converta Dos maus caminhos Não é? E Deus Pede que o amor Seja A tônica disso Versos 6 e 7 E Deus Sempre muito maravilhoso Não é? Nos versos 8 a 12 Ele diz Quais serão os resultados Para o seu povo Se começar a praticar O amor em ação Se de fato Se converter Se de fato Seguir Nos caminhos de Deus São bênçãos Fantásticas E inimagináveis Para eles E para a descendência deles Portanto Me parece aqui Pastor Júlio Na sua pergunta Que o apelo de Deus É para que nós Verdadeiramente Estejamos convertidos Aceitemos De inteireza De coração De mente O que Deus Nos oferece Que é um presente Fantástico A graça dele E que se nós Assim o fizermos Aí sim Mais do que Algo exterior Mais do que algo Ritualístico Nós estaremos Na essência Refletindo O caráter de Deus E se Deus É amor Nós estaremos A praticar o amor Em ação Não oprimiremos Partilharemos Solidariamente Aquilo que temos Faremos com que Outros Venham ao caminho De Deus Pelo testemunho De uma vida Tremendo Eu queria comentar Sobre o que o Professor estava Dizendo Como é que Estou tentando Pensar nisso Como é que Um povo Que tem Essas festas Para relembrar O poder de Deus A salvação Que começa antes Depois tem Dez dias Certo Rosh Hashanah Jom Kippur Que tem um distanciamento Que tem muitos Símbolos Isso é interessante Tem muitos símbolos Para relembrar Que o ser humano Sempre está Enfocado em símbolos De fato a linguagem A linguagem Tem muitos símbolos Não há desculpa Para esquecer Não é pastor? Não tem desculpa Para esquecer Então eu sempre penso Que talvez Uma forma De entender Esse esquecimento Ou Essa Ou essa Atitude negativa Que eles têm Referente A Deus Talvez Vocês vão concordar Comigo Não Mas que Nesse ritualismo A gente Temos um problema Que é a rotina Me parece Que o fato De que a gente Faz sempre As mesmas coisas Esquecendo o significado Do que realmente é A gente Por exemplo Temos um momento Muito lindo Que a gente experimentou Aqui na igreja Dos sábados atrás Que foi A ceia A santa ceia Que é um momento De símbolo Sabe? É um ritual Simbólico também Que a gente faz Não sempre E isso É interessante Se a gente Fizesse Talvez sempre Seria diferente Mas já Por um ano A gente Não participou Nenhuma E a gente Participou Esses símbolos De saber Que o corpo Que o sangue O que representa Nos ajuda a relembrar Mas a rotina Pensar Que o que eu faço É uma obrigação E essa rotina Me permite Ter salvação Nos faz esquecer O capítulo 55 Capítulo 55 É Eu paguei No capítulo 58 Eles estão dizendo Essa pergunta retórica A gente está pagando Você tem que agora Responder A gente pagou Você faz Estamos no mesmo patamar Exatamente Estão dizendo isso Para Deus Então talvez A rotina Seria o grande Problema nosso De pensar Que eu faço isso Ok Eu vou fazer Eu sei que tenho Que para a igreja Eu sei que tenho Que fazer isso Eu estou fazendo Então está tudo bem Já meu Meu listado de vida Como é o bucket O que eu já tenho Que fazer cada dia Para eu ganhar o seu Já foi ticado Já foi feito Então Me parece Que esse seria O grande problema nosso E o grande problema De Israel Estava referente a isso Por isso é interessante Nunca esquecer Que esse fluxo De pensamento Antes de criticar Ele falou Olha Mas eu paguei Eu paguei Então me parece Que isso é importante Porque muitas vezes A gente fala assim Por que eles fizeram isso A pergunta real É Porque a gente ainda Continua Fazendo a mesma coisa Essa é a pergunta real Você que está em casa Nos assistindo Você percebeu Percebeu que aqui Deus ele se deu Ele pagou o preço Por um povo Que depois Simplesmente Escolheu Seguir uma vida Longe dele Um povo libertado Por Deus Que não libertava Os seus irmãos Um povo Que foi Alimentado Por Deus No deserto Não partilhava Mais as coisas Com seus irmãos E o que o pastor Carlos O pastor Lelius Colocaram aqui hoje É essencial Para mim E para você Nós podemos ser Os melhores cristãos Do mundo Entre aspas As pessoas Podem olhar para nós E dizer assim Eu queria que meu filho Fosse igual a você Eu queria que meu marido Fosse igual a você Mas lá no fundo De forma bem honesta Se o amor Não nos motiva A fazer tudo O que fazemos É mero formalismo É mera formalidade E naquele dia Jesus vai olhar para nós E dizer simplesmente assim Apartai-vos de mim Porque não vos conheço Eu não sei Quem são vocês Vocês não praticaram o bem Vocês praticaram o mal Pastor Carlos Olivares A última interpelação Ao Senhor De hoje Desta semana Agora então E nós aqui Você que nos assiste Nós como Adventistas Do sétimo dia Gostamos muito De bater no peito E dizer As palavras Dos versos 13, 14 E de Isaías 58 E o Senhor Certamente vai tocar Nesse ponto Que relação tem E por que Isaías Traz todo esse contexto Por que Deus Traz esse contexto De briga Contenda De não atendimento A necessidade Dos próximos Relacionado Ao sábado E ao dia Da expiação Como nós lemos Anteriormente Já complementando O que isso nos ensina De como deve ser O meu sábado Hoje O sábado Daqueles que professam Ser cristãos Qual a relação O autor da lição Nos lembra Ou relembra Que este sábado Na verdade Em termos contextuais Tem que ver Com o sábado De expiação Sim, perfeito Pensando nisso A ironia está Em que esse sábado Teria que ser Muito especial Muito especial mesmo Uma vez ao ano Isso Era um dia de juízo Um momento Para relembrar Mas Pensando que O princípio Que está presente ali Poderia também Ser extrapolado Para qualquer Sábado Do ano Os 52 sábados Que a gente tem No ano A gente não teria Problemas Sem pensar Que Esses mesmos princípios Poderiam ser aplicados Para nossa vida E nossa relação Com Deus No dia sábado Agora Pensando que O pastor Ele estava falando Essa crítica De parte De Deus Que está Dando em contra Dos israelitas Do fato Como eles Estavam pensando Neles Em eles Sempre Neles A palavra Egoísmo Uma palavra Interessante Eu sou Aquele Que tudo gira Sou o mais Importante Então quer dizer Que essa Percepção Egoísta Você pode Curar ela Num dia Especial Onde você Se lembra De que Você é Ninguém É um dia Preparado Para a gente Se lembrar Que a gente Não é nada Por isso Por isso A questão Da linguagem Interessante Porque quando Você vai Para o éxodo Lembra Lembra-te Como que se fala Lembra-te 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 Tem vezes Que eu fico Confundido Com a conjugação Dos verbos Lembra-te Do sábado Em outras palavras Alguns falam Olha Lembra-se Que porque O sábado Foi feito antes Ou lembra-te De que um dia É essencial Na sua vida E por que é essencial Porque naquele dia Inclusive O servo Tinha que descansar Até o animal Tinha que descansar Era um dia Onde Democraticamente Todo mundo Somos iguais Era igual Então Quando a gente Pensa no capítulo 58 Verso 13 Se vigiarem Nos seus pés Para não profanarem No sábado Se deixarem De cuidar Dos seus próprios Interesses Novamente Se você no sábado Se lembra Que você não é ninguém E que você Existe só Porque Deus criou você Sua visão Do mundo Vai mudar E agora Você vai começar A experimentar A conversão Que o professor Leandro estava falando Que você Muitas vezes O que a gente Muitas vezes Se esquece Esse presente Das águas O sábado É o clímax Sabe É o maior presente Que a gente pode ter Porque naquele dia A gente lembra Que tudo o que nós Temos É de graça Tudo o que nós Temos É de graça Partindo Pela nossa Própria vida Eu existo Porque Eu existo Porque um dia Deus me criou Eu existo Por quê? Porque Deus Me dá trabalho Quando me dá trabalho Seis dias da semana Em seis dias Eu tenho trabalho Em seis dias Eu posso me enfocar No trabalho Mas no sétimo dia Eu me enfoco Em Deus E ao me enfocar Em Deus Jesus Cristo Vai dizer Olha Se enfocar em Deus Significa Me enfocar No outro Então Se alguém Está sofrendo Naquele dia Você tem que ajudar Essa pessoa Mas normalmente O ritual O ritualismo Levou para que O povo judeu Daquele tempo Pensasse que Uma ovelha Era mais valiosa Que um ser humano Porque se a ovelha Caísse no buraco Eles tirariam Mas se o irmão Estivesse passando fome Eles não estavam nem aí Mas por que a ovelha? Porque a ovelha Era deles Sim, claro Se os provos Interessas Com certeza Mas Quando você vai E ajuda O outro Esse outro É do Senhor Não é você Não é seu próprio interesse São os interesses De Cristo Então por essa razão Esse conflito Que Deus teve Com os líderes religiosos Não foi em relação Na Como tenho que guardar O sábado O problema é Foi Qual é o propósito Real do sábado E o propósito Real do sábado É para que eu Pense que é uma delícia E por que é uma delícia? Porque eu estou pensando em Deus E eu esqueci de pensar em mim Mas assim Com a mão no coração Hoje A gente pensa na gente A boa comida, sabe? É interessante O senhor colocando aí E eu já vou depois engrenar aqui Ao pastor Lélio Hoje Nós Muitas vezes E aqui fica É Um apelo Para você que nos assiste E até Para os nossos líderes Da igreja Eu conheço amigos Que são pastores Que já disseram assim Pastor Lélio É Eu não realizo mais Reuniões de comissão Da igreja no sábado A não ser que seja Um assunto evangelístico Porque eu tenho Seis dias Para tratar De questões administrativas Eu hoje Procuro deixar os irmãos Livres Para ir à natureza Para estar com seus filhos Porque muitas vezes O que acontecia? Alguém ligava Já aconteceu comigo? Alguém ligava Um parente Alguém queria vir A nossa casa A gente dizia assim Olha Vem no domingo Porque sábado não dá Sábado Eu estou ocupado Eu estou na igreja o dia inteiro E aí o almoço de sábado Que poderia ser com a minha família Com alguém Que não conhece a Deus Eu poderia aproveitar a oportunidade Acaba sendo um dia Cheio de atividades E o sábado Deixa de ser o dia da família E nós transformamos isso Num outro dia Pastor Lélio Dentro desse contexto Foi só aqui também Um Abrir meu coração Para vocês Acho que vocês Têm o mesmo pensamento O sábado tem que ser deleitoso Para os membros da igreja Mas também para o pastor Para a família do pastor Para todos Porque nós somos iguais Somos igualados nesse dia Mas pastor Lélio Me diga uma coisa importante O texto de Isaías 55 Diz que as pessoas Estavam gastando dinheiro Naquilo que não era pão Comprando aquilo Que não era necessário E parece que nunca Se satisfaziam O suor Caia do rosto Mas nunca resolvia Os problemas E parece que hoje A gente trabalha 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 Mas a gente nunca Está satisfeito A gente nunca está satisfeito Com o carro que tem Com a casa que tem Com a roupa que tem Quais as lições Que nós aprendemos aqui E como não cair Nessa armadilha Do consumismo E parece que isso Acontecia com o povo Não Meu dinheiro é meu Eu ganhei pela minha força Eu tirei meu dízimo Tirei meu pacto Deus não tem nada a ver Com o que eu faço Com o resto Com o que sobra Não estou nem aí Para o meu irmão Que tem uma conta De água para pagar Uma conta de luz Precisa de comida Como isso nos ensina A não cair Na mesma armadilha Hoje E como podemos ser Mais abnegados Ou seja Mais cristãos Não só Na teoria Mas na prática Em nossos dias Pastor Júlio A sua pergunta Me parece Resume muito bem O sentido da lição Pastor Carlos Dr. Carlos E eu Juntamente com você Temos dialogado aqui Sobre o tema Amor em ação Talvez tenhamos que Olhar mais Para o exemplo De Deus A nós mostrado Sobretudo Por meio Da encarnação De Jesus Cristo Amor em ação Já não é simples Para falar Mas é ainda Mais difícil De praticar É verdade Deus Primeiro Dá o exemplo Ele nos amou Primeiro Supremo sacrifício Mas além De dar o exemplo Ele Nos recomenda Este caminho Como uma benção Não é que Deus quer Que nós Nos sacrifiquemos Que nós Soframos Deus quer Que nós Sejamos felizes Amém É verdade E sermos felizes Passa Em primeiro lugar Por colocar Deus No trono Da nossa vida Quando O meu eu O seu eu Fica no lugar Que é de Deus A gente A gente passa Como diz um texto Em Isaías A ter uma vida De inquietudes A ter uma vida De medo Do futuro Porque o eu Nunca é a resposta Para ter uma vida De felicidade e paz Agora A grande questão É como fazer isso É como resolver Esta equação Deus primeiro Dá o exemplo Pedagogicamente Devemos imitá-lo Inclusive Deus pede Que nós Amemos A ele Em primeiro lugar Porque aí O centro Da nossa vida Será ele Isto significa O mandamento Não terás outros Deuses Diante de mim E nem fazer Imagem de escultura Não teremos Ídolo Portanto Nesta situação E se nós Amarmos Verdadeiramente A Deus Em primeiro lugar Nós teremos Amor próprio Verdadeiro Não porque Sejamos Alguém Importante Mas porque Para Deus Nós somos Importantes Apesar de não Sermos nada Nem ninguém Ora Se Deus Que é o Senhor Do Universo Nos ama Embora Insignificantes Pecadores Falhos Miseráveis Que dependemos Inteiramente Do supremo presente Que é a justiça De Deus Então A nossa autoestima Pode ser melhor Desse ponto de vista Em Deus E por Deus E para Deus E finalmente E finalmente Que a essência O livro de segunda O livro de segunda Não vamos ler O tempo não permite Capítulo 1 Versos 5 a 7 A senhora White Fala que é Uma escada Em que nos aproximamos Mais e mais De Deus Nos relacionando com ele É o caminho É o caminho da santificação O degrau mais alto Nessa escada Lá em segunda Pedro É o amor Porque o amor É muito difícil E não só isso Quando a gente olha Para os frutos Do espírito Um deles É o amor Amor É uma palavra Tão desgastada A gente nem gosta De usar essa palavra É verdade A gente prefere falar De afeto De solidariedade De assistência social Gera compromisso Porque gera compromisso Gera desconfiança Das pessoas No seguinte sentido Estão falando de amor Mas isso não seria hipocrisia Por isso nem se fala No mundo atual Desta palavra Mas na Bíblia Ela está no centro Da narrativa Do plano de salvação Perfeito Desse ponto de vista Portanto Para encerrar aqui A minha participação Basta-nos Saber o seguinte Deus Nos permite amar Se nós O aceitarmos Segundo lugar Somos salvos Pela graça De Cristo Pelo sacrifício Dele Pela justificação Dele Pela fé Mas nós Vamos ser chamados A prestar contas Do amor Que tivemos Em Cristo Do desamor Ou do desamor Usando aqui Um neologismo Desamor É a indiferença É não sentir nada É não se preocupar Com o outro É não ter a sensibilidade Para o sofrimento Do outro É não acolher O outro Emocionalmente Porque amor É mais do que dar Dinheiro Para o outro Amor Amor Também implica Acolhimento Psicológico Amor Implica Solidariedade E auxílio espiritual Amor É muito amplo Desse ponto de vista Como amar Talvez seja Essa pergunta Que a lição Quer Que cada um De nós E você Que nos assiste Reflita A respeito Só é possível Amar Pelo poder De Deus Aceitando O que Deus Quer para nós Agora, a palavra aí é aceitação. Se nós não quisermos aceitar, não haverá amor em ação. Mas se aceitarmos, o amor em ação existirá, me parece o resumo da lição, e como testemunhas, muito mais do que palavras é importante o exemplo de vida. E esse não é fácil. Como testemunhas, nós poderemos mostrar quem é Deus e, portanto, trazer mais pessoas para perto de Deus, se relacionando com Ele, porque vão dizer, eu quero conhecer esse Deus que ama. Estava pensando no resumo que Jesus Cristo fez respeito à lei, não? Me parece que esse resumo, resumo, de fato, o que o professor estava dizendo, e me parece que também teologicamente nos dá uma luz referente a como lutar contra esse ritualismo que está presente na nossa vida. Ele fala que, primeiro, temos que amar a Deus. Tudo começa com Deus. Temos que amar a Deus. Mas depois, ele vai dizer uma coisa que é um eco do Velho Testamento, de fato, o livro de Levítico, porque Jesus Cristo é o grande intérprete que a gente tem, não é? O maior e o melhor que a gente tem, ele vai dizer, e você tem que amar seus próximos, mas depois ele vai dizer uma coisa interessante, como a si mesmos. É dizer que tudo começa com Deus, depois continua comigo, mas isso que vai comigo também vai com o outro. Então, me parece que a gente só fica, muitas vezes, no meio. Amar no final, como a si mesmo, não é? Como a si mesmo. Então, a gente fala, é, como a mim mesmo. Mas fala, e ama seu próximo como a si mesmo, porque você, primeiro, ama a Deus. Então, a fonte sempre vai ser Deus. A gente não produz amor, não é? A gente aprende e recebe como um presente de parte de Deus, como um dono espiritual, o amor, em Maragia de Coríntios, capítulo 13, etc. Então, me parece que o grande problema nosso é que a gente se esquece dessa escada, não é? Dessa escada. E o povo de Israel tinha esquecido disso também, porque estava amando a Deus ritualmente, quando na verdade estavam se amando eles mesmos. E esqueceram de amar os outros, porque esqueceram de amar a Deus. E me parece que esse seria o grande enfoque, talvez, resumindo o que o pastor estava dizendo. Você, que nos acompanhou até aqui, você percebeu que há uma progressão aqui. Primeiro, Deus pagou o preço. Me amou. Depois, Deus pediu que eu o imitasse. E ao imitá-lo, certamente, tendo o amor de Deus em meu coração, não haverá uma forma melhor de imitá-lo do que servi-lo fielmente, mas também de servir ao nosso próximo, fazendo o melhor pelo outro. E como foi dito até aqui, não com essas palavras, mas eu resumo, o doutor Lélio nos colocou, o pastor Lélio, que ninguém dá aquilo que não tem. E um outro resumo que poderíamos fazer é, melhor é dar do que receber. E o próprio Deus nos mostrou isso, se dando por nós. Pastor Carlos Olivares, pastor Lélio Leles, muito obrigado por terem estado conosco. Foi muito boa a nossa discussão, o nosso estudo aqui. E eu tenho certeza que quem nos assistiu foi abençoado com aquilo que vocês apresentaram. Sejam os irmãos da igreja, de outra denominação, no canal da Igreja do NASP ou da Adventistas Brasil, ou professores que estão nos assistindo agora, se preparando para ministrar a lição na sua igreja. Eu tenho certeza que todos eles vão ser, terão agora uma explanação muito mais enriquecida depois de ouvirem o que vocês trouxeram. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pastor Carlos, obrigado pela segunda participação nesta temporada. Pastor Lélio, fica o convite para um retorno, tá bom? Para uma próxima lição. E eu gostaria de pedir que o pastor Carlos, então, fizesse a oração final neste momento, nos despedindo desse momento de estudo que foi tão proveitoso. Ok. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelos ensinos que nós encontramos nela. Eu te peço para que o Senhor nos possa ajudar sempre a lutar contra essa rotina que possa estar atrapalhando a nossa vida espiritual. que nós sempre lembremos que o princípio sempre tem que estar com o Senhor, que nossa vida tem que estar na sua palavra, na oração, para desse modo poder viver uma vida viva e presente em Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Nos acompanha, esteja conosco como sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Lição 11, chegamos ao final, mas não esqueça, antes do vídeo acabar, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, copie o link, cole no seu grupo de professores da Escola Sabatina, cole nas suas redes sociais, conte para os amigos, repasse o canal, mas se inscreva para que você seja sempre notificado quando o novo vídeo for ao ar. Que Deus te abençoe nesta semana, que você tenha realmente a presença dele na sua vida e não se esqueça, nós esperamos você para o tema de número 12 que trataremos na próxima semana. um abraço e a gente se vê. Até lá. Tchau. 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 Tchau.